a airdrop bot aproximado de 10 dólares da Exchange Cube eu sou o Bitcoin aqui eu falo com vocês o Ivan deixem seu like se inscrevam no canal vocês sabem muito bem que os melhores airdrops são de Exchange e este aqui é o airdrop oficial você quer ganhar dinheiro vem comigo bora para o vídeo pessoal então aqui estamos no grande airdrop da Exchange Cube a avaliação é máxima tá são cinco estrelas porque é um airdrop oficial e foi verificado beleza então e-mail, Twitter, YouTube, Facebook e Medium o valor estimado aqui é de aproximadamente 10 dólares equivalentes aí a 20 tokens qrp beleza pessoal então aqui vai ter as instruções tá basta você clicar aqui no botão laranja e airdrop vai abrir aqui o bot deles e aqui a gente vai clicar no botão e vamos começar tá então basicamente aqui a gente vai ter algumas tarefas para serem feitas beleza então aqui ó entrar no Facebook page deles deixar o like entrar no Twitter deles retwittar e deixar o like Instagram colocar o seu e-mail colocar sua carteira IRC20 e só isso tá muito fácil e aí Ivan eu quero saber se você deu uma pele é real eu quero ir lá e conferir pessoalmente basta você vir aqui ó em telegram chat e você vai localizar aqui no post fixado ó vai rolar aqui um pouquinho para baixo e você vai ver aqui ó o airdrop deles eles também tem um balde eles têm um grupo exclusivamente para o suporte tá você também pode chamar esse cara aqui ó o Alex balde cimento tá então tem suporte muito legal legal quando tem suporte beleza basicamente é isso qualquer dúvida vocês podem passar aqui no nosso grande website temos diversos airdrop aqui em cima na aba airdrop você vai localizar os melhores airdrops na minha opinião da semana tá então temos alguns bons airdrops aqui para vocês conferirem fechou pessoal muito obrigado por ter gostado desse bom airdrop da Exchange Cube é isso aí valeu